Olá, eu sou a Silvana, aqui do Ateliê Artes e Fofura. No vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês como que eu faço os coraçãozinhos pra colocar na foto. É pra decorar a foto que a gente posta, né? Ele é feito na bordadeira, tá? Eu fiz esse aqui de feltro e vou fazer esse aqui com vocês de tricolinho. E também convido vocês pra se inscrever no meu canal. Quer aprender? Vem comigo! Olha só, eu já estou com a matriz aqui na minha máquina. Já está aqui. Eu vou colocar pra vocês... Eu vou colocar o TNT no bastidor. Eu não vou usar a entretela, mas eu vou usar o TNT, que eu acho que ele é mais macio. Então, na hora de colocar o plumante, ele fica mais macio, tá bom? Eu vou colocar aqui, então, na bordadeira o meu bastidor. Olha só, eu vou fazer um só, mas eu vou deixar a matriz com os três já, pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? Já vou deixar lá no grupo, né? Do Telegram. Mas eu já estou fazendo o grupo no Facebook, pra muita gente que acha mais fácil no Facebook, tá bom? Pra baixar as matriz, é mais fácil, né? Mas eu vou deixar... Eu estou organizando o grupo, né? Eu vou deixar lá no Telegram. Assim que eu deixar o vídeo pronto pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer a marcação, agora, do coraçãozinho. Fez a marcação. Eu vou colocar o feltro embaixo, né? Do nosso bastidor, eu vou mostrar pra vocês. Em cima, eu vou colocar o plumante e outro tecidinho de feltro. Pode colocar a tricoline? Pode, né? Pra quem quiser colocar a tricoline. A única coisa é que ele pode desfiar, aí vocês colocam um pouquinho de cola. Olha só, eu vou fazer de tricoline, ó. Eu vou fazer de tricoline, pra mostrar pra vocês que dá certo também, tá? Que esses aqui, foi feito de feltro. Vamos lá. Eu vou pegar dois tecidinhos, né? Atrás, ó. O bastidor na frente, eu vou virar e colocar atrás o tecidinho. É igual fazer a prique, tá bom? Vamos colocar o tecidinho. Vou molhar bem aqui o tamanho. Vamos colocar uma fita crepe. E aqui no outro cantinho. Estica bem, tá? Ó, aqui deu pra ver que tá o tecidinho cobrindo certinho aqui o nosso coraçãozinho. Agora, nós vamos colocar o plumante e o outro tecidinho. Olha só, o plumante é bem pouquinho, tá? Ó. É bem, bem pouquinho mesmo. Aí, vocês vão colocar aqui no meio. E vai colocar o tecidinho. Quem quiser colocar uma fita crepe em cima, aqui dos lados, pode, tá? Eu vou colocar pra vocês verem. Mas eu, automaticamente, eu faço já na... Com a mão. Já vou... Olha só. Coloca a fita crepe. Vê certinho se não saiu fora. Olha só. Pra prender, tá bom? Que aí a costura vai ficar bem em cima. Aí, o coraçãozinho, a máquina vai costurar e o coraçãozinho vai ficar fofinho aqui, ó. Olha só. Eu coloquei aqui o bastidor aqui na máquina. A linha... O certo é colocar a linha que tiver em cima e colocar embaixo, tá? Eu vou deixar branca mesmo, porque na hora da foto eu vejo o lado que tá certinho. Tá bom? Tá bom? Olha só, nosso coraçãozinho já está costurado. Agora, vamos recortar, tá? Olha só. Agora, vamos tirar do bastidor. Quem tiver aquela... Aquela tesoura de picote, é melhor. Fica mais bonitinho, tá? Por ser o tricolinho. Aqui nós vamos recortar. Eu vou recortar com essa, porque eu não tenho a de picote. Eu vou comprar. Vou ver se eu consigo ir lá comprar uma hoje. Que fica mais bonitinho o corte, né? Por isso que eu já tô cortando ela um pouquinho mais. Aqui nós vamos recortar. Um pouquinho mais bonitinho já. Olha. Agora, vocês acertam o promante. Pra ficar fofinho. Está pronto o nosso coraçãozinho pra nós colocar nas... Pra tirar foto do nosso... Do nossos bordados. Aqui o promante ficou um pouquinho... Pra fora aqui, ó. Aí, você estira... Com cuidado. Tá bom? Nosso coraçãozinho está pronto... Pra nós colocar na nossa foto. Enfeitar nossas fotos. Esse estampadinho aqui ficou tão fofinho. Ó. Ficou fofinho. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? De fazer essa pecinha. Pra nós colocar... Pra nós tirar foto. Olha. A talbinha que eu sempre coloco pra... Pra tirar foto. Ó. Eu sempre arrumo bonitinho. Ó. Olha só como que fica lindo. Então, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, compartilha. Não deixa de se inscrever. Que assim... Você vai ter bastante... Vídeo... Referente ao nosso trabalho. Que é nosso bordado. Espero que vocês gostaram. Beijos. Até o próximo vídeo.